Salve galera, um bom dia mano, já estou aqui, já dormi aí umas 6 horas aí E vamos estar aqui pegando o último item grátis aqui Que é do... do evento aqui, mano, eu até esqueci o nome, tô com muito sono E lembrando que esse aqui você vai ter que estar respondendo em algumas plaquinhas que tem solta pelo mapa Lembrando que se não é inscrito, se inscreve, por favor, compartilha porque o YouTube não vai estar notificando o vídeo Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, eu já tenho basicamente uma colinha aqui mano Eu venho aqui assim e abro isso aqui mano, eu tenho a cola aqui, já com todas as respostas que são nas placas, beleza? Então se você quiser tirar uma print aí mano, você vai estar procurando as placas E você tem que estar vendo a cor e tem que estar vendo se vai ter a mesma pergunta, beleza mano? E é isso que eu vou estar fazendo aqui, vamos estar lá dando a procuradinha, deixa o like, se inscreve, então bora! Beleza, vamos lá! Primeiro vamos lá, vai estar virando aqui mano, e você vem nessa daqui E como eu vi lá na colinha, é o rosa, só que esse daqui ó, beleza? Você clica nele aí, e beleza, vamos aqui para o próximo aqui O segundo é o azul, 21 entries, alguma coisa assim mano, 21 entries, 21 730, beleza? Vamos aqui, cadê o 21 730, que é esse daqui, beleza? Aí eu cliquei, deixa eu ver, calma aí, só tem como estar respondendo uma Acho que eu mano, não sei se eu estou dando dois cliques galera, mas eu não sei se isso vai estar atrapalhando em alguma coisa Aí desse próprio caminho você já vira aqui mano, caraca mano, eu estou com muito sono, meu, ele está até ardendo aqui, beleza? Você vem para cá aqui, e você, eu vou estar clicando só uma vez galera, porque eu acho que eu estava fazendo, mas ele clicando várias vezes, deixa eu ver É, 2018 eu não sei se, sei lá, não sei se vai atrapalhando em alguma coisa Aí você já está nascendo aqui, daqui do lado você pega reto aqui ó, beleza? Aí pula do avião aqui, beleza? Esse daqui é o terceiro, não, deixa eu ver, esse aqui é o 7 animations aqui ó Eu tenho que, meu Deus, eu cliquei duas vezes de novo galera, ferrou, mano, tomara que isso não atrapalhe Deixa eu apagar aqui os que eu já respondi mano, só copiar tudo aqui E os que eu já respondi aqui, para não estar aparecendo mais, beleza? Aí ó, GG E beleza, daqui do lado da placa aqui mano, deixa eu ver se está gravando aqui ó, está gravando Do lado da placa, você só pega aqui mano, e entra, esses bequinhos velhos aqui mano, é uns bequinhos velhos cabulosos aqui mano Deixa eu só ver qual que é que é agora aqui mano, agora é o 1962, então é esse daqui ó, o roxo Aí ó, beleza, cliquei nele mano, beleza? Depois que pegou ele já pode sair, já vem aqui, eita meu Deus, já vem assim na direção da rua aqui ó Que você vai ver jogado aqui, beleza? Vou só estar abrindo aqui agora, 23 mano, 23 23 rosa, então é esse daqui ó Cadê, cliquei? Aí ó, foi mano Vamos lá mano, daqui você já vem aqui nessa direção E vai estar tendo aqui, deixa eu abrir um bloco de nota aqui mano E agora é o 28 milhões mano, 28 milhões Verde é esse daqui mesmo Daqui da ruazinha mesmo, você entra aqui mano Sobe, deixa eu ver pra cá, não é na outra É aqui ó, aí ó, beleza, até vi a plaquinha ali ó Então vamos lá, beleza? Aqui, a próxima aqui, deixa eu ver qual que é mano Aqui é o roxo, 6 pontos, alguma coisa assim mano Ok, isso aqui, acho que isso aqui é roxo mano, eu sou meio daltônico Beleza, daqui mesmo você já dá uma voadinha pra trás aqui assim Mas esse negócio aqui é todo chatão pra voar Já pula aqui, enquanto tá caindo aqui, deixa eu abrir o bloco Agora é o azul 86, beleza? Azul 86 E aqui ó, esse daqui Vamos lá agora, deixa eu só dar uma voadinha pra eu ver onde eu tô Aí pra cá, beleza? Vamos tá subindo aqui E você pula aqui mano, enquanto eu abrir o bloco de noite novo Agora é o azul bet pop solo performance Mano, azul bet pop performance E é esse daqui mano, deixa eu só dar uma apagada aqui galera Beleza, agora nós temos que dar uma passadinha lá no aeroporto mano E olha esses aqui que meu avião solta mano Cara, é que é pra cá mano, cara, deixa meu aeroporto é pra cá Nossa mano, aí pra cima eu vi uma aranha ali galera Eu já vou tá matando ela com a raquete elétrica E vem aqui ó, nessa direção desse prédio ali mano Enquanto isso aqui, deixa eu só ver qual que é É verde, planta, planta? É planta? E o próximo é azul 2 mano Então, vamos lá mano, deixa eu só tá descendo mais um pouquinho aqui E tá aqui a plaquinha aqui ó Verde, planta É planta? Será que é planta mesmo? Atlanta, meu Deus mano, eu acho que eu escrevi errado ali Mas beleza, vamos lá O próximo você vem aqui assim E ele daqui vai tá sendo o 2 mano Cadê aqui ó, o 2 Aí ó Cliquei, aí ó, foi GG Ah, foi mano, aí tá ó Peguei o emblema, então se você clicar duas vezes Não atrapalha em nada, beleza? Mas é isso aí mano Lembrando que tem mais itens grátis aí Mano, tem como você tá pegando todos Eu já vou tá mostrando Deixa eu mostrar logo aqui mano Aqui Obluxo caminho Que a tela tá toda errada pra vocês aqui mano Se vem avatar Esse daqui é o link do mapa Então você entra aí, beleza mano? Aqui ó, já peguei todos os 3 Esse próximo aqui mano Ah, eu não sei se vai tá dando item Mas esse aqui vai tá Vai tá sendo do show ao vivo Então deixa eu tá traduzindo em português Aqui ó, participe do show ao vivo E o extra que eu já sei Você tá pegando todos E tá aqui mano Ó o óculosão brabo Tem esse aqui Tem, isso aqui é meio feio Esse aqui ó mano Caso você tenha uma skin roxa Vai tá sendo muito top Pra você tá usando aí mano Ó ela, caraca mano Ó como é que ela fica na skin Deixa lá, acho que combinaria com minha skin, beleza? Tem os outros itens aqui Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui mano Recomendo você tá pegando aí mano Ó esse item aqui ó Sei lá Ele tá meio bugado aí mano E tem esse aqui também Esse aqui é pra tá ficando no ombro Tem os outros itens galera Só que os outros itens É de Robux Ó o cabelo de ouro aqui ó Ah é, tem como tá mostrando no jogo aqui pra vocês Ai, desculpa aí galera Que eu acabei de acordar mano Tô com o cérebro meio lento Mas aí galera Tem os outros itens aqui mano Os outros itens Só que eles são de Robux Eu não sei se vocês vão tá dando algum de graça Se você passar por dentro esses negócios aqui ó Você anda mó rápido Se liga Pega nunca, DM Mas vamos aqui Que eu vou tá mostrando rapidão Pra vocês aqui mano Caso você não dê uma explorada no mapa Recomendo você dar uma explorada Se você tá dando uma head em tudo aí mano Tem bug no servidor Mano, eu não tô conseguindo sair do barco véi Do barco não Do carro Mano, eu não tô conseguindo sair Deixa eu dar reset aqui galera Mano Ah, nossa Minha internet caiu Beleza Beleza Eu vou tá mostrando pro site mesmo Porque eu sei lá Não tô conseguindo dar play no jogo Eu tô dando play e não tá indo Pode ver que tem esses itens aqui ó Os de graça aqui ó Nós já pegou Que são esse item Esse aqui e esse aqui E pode ver que tem mais de Robux Tem esse e esse de Robux E tem esse item aqui ó Que tá sem preço mano Eu tô achando que nós Podemos tá ganhando Essa bolsinha aqui mano Quando nós assistir o show ao vivo Mas por que show? Porque galera Se fosse pro Roblox A lista de Robux Ele já teria deixado mano Eles não iam tá perdendo Robux Assim à toa E vocês viram que eu dei play no Roblox E o Roblox não abriu ainda mano Caraca mano É, entende que o do Kai é tenso mano Tô dando play aqui e não tá indo E eu acho que se o Roblox Fosse colocar de Robux Eles já tinham colocado Igual tem os outros aqui ó Esse Robux Sem Robux 120 90 E 90 90 E os que tão de graça Eles tão de graça Então não é possível que Eles não vão tá fazendo uma coisa com esse aqui Que nem aqui ó mano Ele tá aqui ó Pode ser que ele seja Dessa bad aqui Pra nós tá assistindo o show Lembrando que o show vai tá saindo daqui dois dias E daqui dois dias Vai tá saindo dia dois mano Caraca Olha o louco mano Aí sim vai tá vindo vários showzinhos pra nós Mas é isso aí mano Deixe seu like Se inscreve Compartilha Pega o item aí mano Agora eu nem sei o que eu vou fazer Provavelmente eu vou ficar o dia inteiro Jogando algum jogo aí mano Que mano É, o Youtube não vai tá notificando Mas é isso aí Fiquem todos com Deus E fui E aí E aí E aí E aí